Aí não planejei ser secretário do PPI e também não planejei ser ministro. Nunca passou na minha cabeça que um dia eu ia ser ministro. Nunca, jamais. Como que foi esse... Quando que começou a aparecer essa possibilidade? Na transição, o que aconteceu? Quem participou do processo de desenho do plano de governo do Bolsonaro na questão da infraestrutura foi o general Ferreira, ele que coordenava o grupo infraestrutura. E ele ia ser o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. E o general Ferreira acabou dizendo, olha, eu queria colaborar com esse projeto de governo, mas não quero ser ministro. Eu não tenho interesse em ser ministro. Que loucura, né? Tem uns caras assim. Não conta comigo para o ministério, não estou afim. Eu acho que eu dei minha contribuição até aqui, tentando aqui organizar um pouco a equipe, desenhando aqui como é que vai ser lá para frente, mas eu não quero ser ministro. E aí o presidente, pô, e agora, né? O que eu faço? Quem vai ser o ministro? E levaram meu nome para ele, né? Coisas que acontecem por acaso. Encontrei um grande amigo meu, major Vitor Hugo, né? O deputado federal, contemporâneo de academia militar, colega consultor legislativo da Câmara. Ele disse, olha, quero te levar no presidente para você falar sobre o programa de parceria de investimento. Então ele me levou no Bolsonaro para eu falar sobre isso. Mas nem, a gente não cogitava ser ministro de infraestrutura. Eu fui falar do PPI. Já estava eleito, Bolsonaro? Bolsonaro já estava eleito. Aí fui falar de PPI, do que que era o PPI no governo Temer, o que que o PPI fez e o que que poderia ser no governo dele, o que que a gente poderia melhorar no PPI para o negócio bombar mesmo. O que que é PPI? É o programa de parceria de investimentos. Que é o programa que, de certa forma, é o guarda-chuva dessas concessões, privatizações e tal. Aí, beleza. Aí, nisso, o Bolsonaro tem um cara que acompanha ele há muito tempo, que é o Jorge, que era a minha turma de colégio militar. E o Jorge, poxa, o general Ferreira desistiu, você está aí trazendo o PPI para o presidente, mas você podia ser o ministro da infraestrutura, hein? O que que você acha? Você está preparado? Meteu essa. Eu ferei para ela, para o Jorge, disse assim, estou. Depois eu fiquei sabendo que foi o presidente que pediu para ele fazer esta pergunta para mim. Jorge, pergunta para ele se ele está preparado. Se ele disser sim, nós vamos fechar com ele. Se ele disser, não, veja bem, eu não sei se eu estou, mas eu sou esforçado, eu vou aprender. Aí não, aí a gente não vai ficar com ele, não. Então, respondeu, estou dentro. Disse, não, estou preparado. E um dia o Vitor Hugo, vendo que tinha essa lacuna, ele e o Miller, me levaram para falar com o presidente. Aí sim, para ser... Para fechar o negócio. Como candidato a ministro da infraestrutura. E o presidente me perguntou, por que você acha que pode ser ministro da infraestrutura? Cara, eu não queria uma pica desse tamanho. Por que você acha que... Por que você quer pegar essa pica? Falei, presidente, por quatro motivos. Que eu estou preparado, que eu tenho currículo, porque eu já fiz e porque eu sei o que tenho que fazer. Isso numa conversa de três minutos. Aí ele, tá bom. Eu vou pensar, não vou tomar nenhuma decisão. Agora isso foi numa terça-feira de manhã. Acho que 27, 28 de novembro. Aí, no final de semana eu vou para a academia, tem a cerimônia da espada. Semana que vem eu vou tomar uma decisão com relação ao ministério da infraestrutura. Beleza. À tarde, ele me liga. Olha, tá por aí? Tá no CCBB? Sim, senhor. Vem aqui para a minha sala. Aí eu fui lá. Ele começou a me dar instrução, me dar instrução, me dar instrução. Pô, esse cara tá me dando instrução. Aí ele... Tá o que, Capito? Ele só me chama de Capito. Aí eu falei, sim, senhor. Posso twittar? Eu falei, sim, senhor. Aí, foi assim. E aí... Eu falei, sim.